Olá, eu sou Adolfo Neto, professor aqui da UTF-PR Curitiba, e eu vou fazer mais uma versão deste vídeo, eu acho que já é a terceira, em que eu mostro como encontrar o fator de periódico, o fator de impacto de um periódico lá no portal Periódicos CAPS. De vez em quando muda. Então, em primeiro lugar, eu vou usar o acesso CAF aos periódicos CAPS. Então, se eu coloco no Google, acesso CAF, periódicos CAPS, que está disponível somente para algumas pessoas, algumas universidades. Então, aqui, CAF e acesso remoto. É necessário verificar se a sua instituição encontra-se na lista disponível no portal de periódicos. Então, não é para todo mundo. É somente para quem tem vínculo com essas universidades. Eu acho que não apareceu aqui. Mas, enfim, olha, eu vou clicar aqui, olha, nesse link aqui já. Acesso CAF. Estou lendo CAF, não sei se eles queriam que a gente falasse café. Mas, olha, aqui tem uma lista longa de instituições que estão... Quando você faz isso aqui no celular é bem mais chato, mas bastante instituição, né? Eu acho que todas as universidades federais, todas as universidades estaduais, todos os institutos federais, enfim. Eu não estou encontrando a minha, mas eu sei a sigla. Então, eu digitei a sigla UTF-PR. E aí, ele vem para uma página onde eu vou me logar. Já está aqui o meu login e a minha senha pela UTF-PR. E agora eu vou... Eu estou acessando o portal de periódicos da CAPES por UTF-PR. Então, eu vou ter acesso a tudo que a UTF-PR tem. E é interessante porque muda de universidade para universidade, muda o que você tem acesso. Agora, eu vou lá em acervo e clicar em lista de bases. Também mudou. Antigamente, a gente colocava aqui nesse campo, Web of Science, agora é Clarivate. Clarivate em português. E apareceu aqui Insights... Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Insights Journal Citation Reports. JCR. Clarivate Analytics. Aí, ele abriu. Eu cliquei ali. Ele abriu outra janela. Ele disse para eu esperar ou conectar a interface nativa. Eu simplesmente esperei e funcionou. Ele vai pedir para... Veja que o endereço aqui é um endereço estranho. Periódicos CAPES. Tem uma sessão. Está demorando um pouco para abrir a página do Journal Citation Reports. Eu acesso os cookies. A interface clássica, que provavelmente é a que apareceu no meu vídeo anterior. Está sendo aposentada. E aqui eu coloco o nome de um Journal. Eu vou colocar um Journal, que eu gosto muito, que é o Information and Software Technology. Vamos ver se ele aparece aqui. Apareceu. Tem o ISSN, o E-ISSN. De novo, tenho que aceitar os cookies. Information and Software Technology. Então, aqui o JCR, o fator de impacto, ele é o de 2020. Eu posso ver vários anos anteriores. Aqui, de novo, aqui está dizendo as categorias nas quais ele está dentro do... desse... desse site aqui. Science Citation Index Expanded. Ele está em ciência da computação, engenharia de software, ciência da computação, sistema de formação. Inglês, Holanda, 97, é o ano do primeiro. Quantas edições saem por ano? Elsevier. Fator de impacto. Então, o fator de impacto dele em 2020, isso muda ano a ano. O fator de impacto, o Journal Impact Factor, é 2.730. Não sei nem se eu poderia publicar isso aqui num vídeo. Talvez a Elsevier você descubra esse vídeo aqui e proíba, porque eles são assim, né? Você não pode publicar. Só quem tem acesso é que pode ver. O fator de impacto sem as altas citações, 2.537. Aqui, como tem variado o fator de impacto ao longo dos anos, tem caído. Aqui estão os artigos que têm mais citações nesse período, porque o fator de impacto tem a ver com o período. E aqui, de onde vem as citações, 57 vem da própria IST, e aqui de outros journals, outros bons journals da área. Interessante que tem esse aqui sobre revisões de literatura multivocais. Não sei o que é que é isso aqui. Esse 71, 49, talvez seja o percentil. Vamos continuar aqui. Então, tem o Journal Citation Indicator. Eu não uso isso aqui. Citações totais, 5.772. Distribuição de citações. Acesso aberto. Quantos tem? Acesso aberto só 3%, 4%, bem pouco. Ah, isso que eu acho interessante. É o ranking por fator de impacto. Então, na área de sistema de informação, ele está lá bem no meio, na verdade, está no terceiro quartil. Então, está da metade para baixo. Na engenharia de software, ele está na posição 31 de 108, segundo quartil. Não sei se clicando aqui dá para ver todos. Não, não dá. E aí, o ranking de acordo com outra coisa. Cited have left life. Quantos itens foram citáveis? 118. Então, nesse período de um ano, em 2020, 118 publicações que puderam ser citadas. Contribuição por organizações de onde vieram os outros autores. E isso aqui é bem interessante. 64 dos autores. 64 dos autores vieram do Brasil. Ah, no último período de três anos. E outros números aqui. Fator de impacto de cinco anos, fator de imediatez. Deve ser isso. E a gente pode ver as categorias também. Então, se vê as categorias, às vezes eu recomendo para os estudantes, ah, porque o estudante que está ingressando no mestrado não tem a menor ideia de quais são os principais journals da sua área, ele pode ver por aqui. Então, olha, a ciência da computação tem 14 categorias. A que me interessa aqui é engenharia de software. E aí tem uma questão interessante aqui, como provavelmente são os journals que pedem para serem classificados, classificados, já não sei realmente como funciona. Mas, aqui, olha, por que que tem dois aqui? Não entendi isso aqui, edição. Eu vou olhar esse aqui, porque eu não sei o que significa esse outro aqui. Mas, por essa categoria... Então, o que eu estava dizendo é que tem vários journals aqui nessa lista de engenharia de software que não são, assim, que os pesquisadores da área de engenharia de software, até onde eu sei, não olham como sendo o principal lugar para eles e elas publicarem. Então, o que eu diria aqui... A não ser que, claro, é porque esses aqui são mais específicos. Grid, multimídia, network, veja, tudo tem que ter um nome de alguma coisa que talvez você possa considerar parte da engenharia de software, mas o primeiro journal mais genérico de engenharia de software é o I3D Transactions. O segundo mais genérico, Communications of the ACM, aí é bem aberto, então, obviamente, tem coisas de engenharia de software lá, mas não tem só de engenharia de software. O segundo... É nem esse aqui, esse aqui é Engineering Software. Software Software para Engenharia. Qual é o segundo aqui? Desses 25, não sei que eu tenha pulado algum, que eu não tenha percebido, desses 25, o primeiro é o I3D Transactions, o segundo I3D Software, que na verdade não é um journal, é mais uma magazine, o terceiro é o Journal of Systems and Software, e o quarto é aquele que a gente estava vendo, Information and Software Technology. Então, eu vou repassar esse vídeo aqui para os meus alunos e alunas, então, digo para eles e elas que olhem esses aqui que eu marquei, não olhem todos os outros, senão vocês vão ver coisa demais. Ah, tem esse aqui também, o ACM TOSEN, o Empirical Software Engineering, caiu bastante, né? Ah, não, não caiu bastante, não, está 2.52, mas eu acho que antigamente era maior. Vamos dar uma olhada, ver se teve uma queda de fato no Empirical Software Engineering em termos de fator de impacto. Eu tenho, na minha memória, que o fator de impacto dele era maior do que os dos outros que estão ali na frente, mas cadê o fator de impacto? Trend. É que ele está carregando, processando. Aqui tem uns artigos, aqui. É, realmente, teve uma queda significativa de 2016 para cá. O fator de impacto... Ah, não, mas o fator de impacto é esse cinza aqui. Então, ele era 3, depois foi para 2.9, chegou a 4.9... É, se eu for olhar só os últimos três anos, foi uma queda significativa. 4.4, 3.1 e o que a gente viu ali, 2.52. O que, com certeza, não tira nada da qualidade do journal. Se você consegue um artigo, publicar um artigo do Empirical Software Engineering, isso é um... Como é que a gente diria? É uma coisa fantástica. É muito bom você conseguir isso aí. E é isso. Acho que, em termos de fator de impacto, é uma coisa meio chata, que a gente talvez não devesse se preocupar com um número tão quantitativo, mas é importante, a gente gosta de saber, e é assim que se calcula hoje, no momento em que gravo, 9 de março de 2022. Pode ser que semana que venha essa interface mude, mas hoje é assim que a gente encontra o fator de impacto de um periódico, de um journal, de uma revista científica, no periódico dos CAPS, e no caso, para quem tem acesso CAF, quem não tem esse acesso, quem tem outro acesso, aí a interface talvez seja um pouco diferente. Muito obrigado a todos e a todas. Até o próximo vídeo.